Joga a mãozinha pra cima, pra lá, pra cá, Ê Salvador, tá de superinha, os corações apaixonados, quem sabe canta comigo assim ó Antes de tu ir postar me bloqueia, tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo, que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem, mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toco, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, balança pra um lado e pro outro Na de São Ferreira Antes de tu ir postar me bloqueia, tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo, que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem, mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toco, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toco, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo, posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, salvador Mais óculos apaixonados Posta que não me ama Que gostou faz valor Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Você Mais uma Mais uma pros apaixonados Nada de sofrerinho Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal Mande o sinal Mande o sinal Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Tá som Desce mais um aí Nesse modão Eu vou me acabar Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social É duro, rapaz É duro, rapaz Eu te amo Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Ou dá uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Se você não foi sofrível Coloca o capacete Se você não foi sofrível Todo mundo tem um amor Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá E não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ah 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 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na de som, ferinha Chorei na vaquejada, sucesso Eric Lange, Tarsísio do Acordeão Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quadro e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar, não sei o que fez a gente Se perder Na boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Nenhum se machucar Senhoras e senhores Atrasil 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 Na distúrpia Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar, não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair Nenhum se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair Nenhum se machucar Joga a mãozinha pra cima e faz barulho, Salvador Joga a mãozinha pra cima, pra lá, pra cá, Salvador Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a mãozinha Que lavou a mãozinha Que lavou a mãozinha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer mais Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Salvador Nádio São Ferreira Coisa linda Vem comigo assim, ó Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu choro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Salvador Mais óculos apaixonados Posta que não me ama Que gostou faz valor Mais óculos apaixonados Imagino sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Nada de sua ferida Nada de sua ferida Viva o ferado Só falta eu Então vem que apaixonado e nada são ferida Quem gostou joga a mãozinha pra cima e faz barulho Joga a mãozinha pra cima Pra lá Pra cá Ê Salvador Nada de sua ferida Os corações apaixonados Quem sabe cantar comigo assim Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toco Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Salvador Nádio São Ferreira Coisa linda E comigo assim ó Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Tudo que foi inventar Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toco Quando a minha mão tira Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toco Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Salvador Mais ó pros apaixonados Posta que não me ama Quem gostou faz valor Olha! 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 Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer Você Mais uma Mais uma pros apaixonados Nada de sofrerinho Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Duas com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar 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 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Tá de sofrer e aí, Jô Gomes é, pode ensinar a ouvida Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz, tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você, mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Sai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Dá som, desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você, mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora, manda um sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Dá som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem, liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face, em qualquer rede social E se eu lhe disser que aquele chaveiro que eu te mostrei na loja tinha pra mais de duzentos Oxi, eu achando que eu tava dando em cima da mulher que tu ama, pô Mais um, mas será que ela era mesmo? E era o que, João? Você tá ficando doido, rapaz Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Imagina sua boca Aqui na minha boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Só falta eu Então vem aqui apaixonado e nada são feridos Quem gostou joga a mãozinha pra cima e faz barulho Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer minha roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Bosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mudar sua vida, eu joro Se depois disso tudo, bosta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, salvador Mais óculos apaixonados Bosta que não me ama Que gostou, paz, valor